Começando a falar um pouquinho, Marcelo, o que que, cara, quando a gente fala de capital, né, de grana de fora mesmo do negócio, cara, o que que é importante a gente conhecer da nossa empresa antes de falar disso, cara? Cara, quando a gente fala de grana é um negócio até meio engraçado, né, porque às vezes a empresa, ela fala que ela precisa de dinheiro, ou ela fala que ela tá entrando num ciclo de endividamento, ou ela fala que ela tá entrando num ciclo de crescimento, mas muitas vezes ela não tem nem ciência se ela tá de verdade vendo esse cenário dentro do negócio dela, né? Ela fala, ela olha muito o número do faturamento pra ver a curva de crescimento da empresa, do que tá efetivamente acontecendo dentro da empresa, como se aquele indicador fosse um indicador balizador de norte, quando na realidade tinha que tá olhando de fato se a empresa é lucrativa ou não, e se ela tá alavancando da maneira correta. Quando a gente fala de capital de giro, né, eu gosto de dizer que capital de giro é o indicador mais corno do varejo, mais corno de tudo quanto é tipo de empresa, porque ele pode dar uma falsa ilusão pra gente que a gente ganha dinheiro de verdade, ao mesmo tempo ele também pode dizer pra gente que a gente tá perdendo dinheiro dentro do negócio, quando na realidade é a empresa super lucrativa, né? Então assim, eu gosto de dizer que a análise financeira que tem que acontecer por parte de todo lojista, tá primeiro na capacidade de fazer esse diagnóstico dentro da empresa, né, de, putz, qual é o problema de verdade ou qual é a oportunidade de crescimento de verdade que eu tenho dentro da minha empresa. Será que esse faturamento se transforma num faturamento de lucro ou não? Será que esse faturamento ou esse dinheiro que eu vejo hoje em conta é o dinheiro que eu posso utilizar ou não, né? A gente pode até ver com relação até mesmo a alguns marketplaces, né, existem alguns marketplaces que eles permitem a gente fazer a venda e ter o recebimento em D mais um, D mais dois, às vezes até mesmo no mesmo dia, se você tiver uma boa qualificação como vendedor ali dentro. E só que quando a gente olha, por exemplo, a nossa estrutura de compra, se eu sou um bom comprador com o meu determinado fornecedor, eu posso ter 30, 40, 60 dias ali de prazo de pagamento médio de uma determinada mercadoria e isso faz com que eu consiga ter aquele meu produto, girar aquele meu determinado produto sem necessariamente ter saído um centavo do meu bolso, né? Então esse descontrole, de certa forma, é o que faz com que muitos empresários fiquem perdidos nessa questão de entender o dinheiro que faz sentido dentro da empresa ou não ou o dinheiro que falta dentro dela ou não, como isso pode, de certa forma, impactar o seu crescimento, tá? Então, Marcelão, começando, pra galera já ir fazendo essa prática ali e fazendo na prática, é muito importante, então, ele ter o cenário ideal de todos os canais de venda e como que ele recebe de cada canal de venda, principalmente inicial, ali o cara tem que ter essa clareza, como que ele compra e paga cada fornecedor, o prazo que ele recebe a mercadoria de cada fornecedor, isso é um outro ponto, tá, gente? Tem muita gente que pega dinheiro de capital giro e dinheiro externo pra comprar uma determinada linha sem antes ter feito, pelo menos isso daí, você não sabe nem onde você vai usar, como que você vai pagar, que vantagem você tá ganhando, o que você não tá ganhando, pra onde você vai vender ou também um erro que eu vejo é a galera pegando capital falando agora eu dobro minha venda, então o cara, na ideia futura, né, do tipo, ah, não, eu vou pegar e vou dobrar, então é um outro ponto.